Noite de sábado, MA 027, quilômetro 11, que liga a cidade de Caxias, São João do Sota, acidente com vítima fatal no local. Segundo as autoridades policiais que estão aqui, choque entre uma F-250, que vinha sentido São João do Sota e Caxias, contra uma Paraty que fazia sentido contrário Caxias para São João do Sota. E o que chama a atenção aqui do momento é a grande quantidade de pescados que estavam sendo transportados na carroceria da F-250, que você vai ver logo a seguir, nas imagens do Antônio Luiz, como ficou a situação dos dois veículos que se envolveram nesse acidente, com duas vítimas no local, vítimas essas que estavam no veículo de pequeno poste, a Paraty. Deixa eu ver aí, aqui tem um dos corpos, já coberto com esse papel alumínio, e a outra vítima está do outro lado da Paraty, aguardando a chegada da perícia, para que possa fazer aí os primeiros levantamentos de perícia técnica e a identificação dos dois. Samu e corpo de bombeiro foram chamados até o local, mas somente para fazer a retirada dos corpos que ficaram presos entre as ferragens da Paraty. O motorista da F-250 foi já identificado pelos policiais militares, ele está em uma residência aqui próxima, em bastante estado de choque, e foi identificado como Jorge Luiz de Matos Ribeiro, que é da cidade de Teresina. É mais um fato lamentável que houve com uma vítima fatal, duas vítimas que vieram a óbito. Por as informações que nos foram repassadas por populares aqui dos povoados, a gente vê aí que essa F-250 trafegava no trecho São João do Sota Caxias e a Paraty no sentido oposto, Caxias São do Sota. E ao realizar uma manobra de ultrapassagem na faixa contínua, houve a colisão frontal, que ocasionou a vítima, sendo vitimados os dois condutores, o condutor e o passageiro da referida Paraty. Foi fatal. Morte instantânea. O que você já ficou sabendo aqui do proprietário motorista da F-250? Se encontra no local ali, aguardando os cuidados médicos, virtudes, sentiu a balata com a perna, sem poder se movimentar, mas não fugiu do local, permaneceu no local, só foi levado para uma residência ali, aguardando a chegada dos médicos. Infelizmente, nos deparamos com essa cena dessa colisão, que até agora a gente não tem certeza qual foi o dos condutores que provocaram, né? Aí cheguei e já tinham os dois em óbito, aí tinha uma que estava presa na ferragem, a gente já tirou. Agora é só esperar os familiares chegarem para caminhar os corpos para o Hospital Geral. Quem estava preso nas ferragens? Era o da F-250 ou da Paraty? Da Paraty. O casal lá, o garoto e a senhora? É, a senhora.